Nós vamos ver mais um vídeo aqui no canal, bem hoje eu vim trazer pra vocês um prêmio Um vídeo, é Lembra que eu já fiz um vídeo de ter ensinado a escolher o copo erado? Bem, essa vai ser a parte doce que a gente só vai trazer dois copos E hoje eu vim trazer, vem aqui, hoje eu vim trazer meu irmão E que vai participar do vídeo, me ajudar, né, porque não tem graça de comum E... Bora, tipo, pra quem não sabe dessa brincadeira, nem viu os vídeos, vê, tá top Ahn... Tipo, um adversário tem que botar uma coisa boa Nada, não, não pode deixar normal E é só botar alguma coisa ruim, tipo, um exemplo, botar pimenta Daí tipo, a gente tem que vir aqui e ficar assim Não pode ficar assim, porque pode olhar Daí ficar assim e escolher um dos dois copos E tomar E fechar os olhos, porque vai que troca É E... É isso, daí perde e o outro adversário ganha ponto Você tem que tentar tomar o copo bom Na última vez eu ganhei É, deixa nos comentários pra quem tu torce Ahn... Manoel Ou Brian É... Então, bora pro vídeo Que vai começar Eu ou tu? Eu Vai botar? É Tá bom Olha Pega um ingrediente lá Na cozinha Que ingrediente? Então, qualquer um Não vai ter que ser uma coisa Não nojenta, tá? Eu vou ficar aqui fechando os olhos Não, só uma coisa ruim Só uma coisa... Ô Brian, peraí Eu vou ficar aqui com os olhos abertos E daí tu fala quando tu tá vindo, tá? Pra eu não olhar Avisa quando tu tá vindo Tô com muito medo Mano Ah, deixa o seu like Isso é muito importante Se inscreve no seu canal E ativa o sininho Não me esqueça Não sei se eu faço Nossa, tô mexendo Não demora, Brian Nossa Já sei que eu vou botar Bota Vai Bota em um dos dois Só em um Fecha o olho Bota Fecha o ouvido Fala quando tá pronto Esconde Galerinha, eu vou botar Não fala Vai que eu ouço Ai, que coisa boa Nossa Pronto Esconde Tá bom Pode ir Pode Tu escondeu Tu escondeu Eu vou abrir os olhos Tu escondeu Ok Esconde Eu vou pegar a blusa Vai trocar Ah, não falei Não, peraí Eu acho que eu vou querer Esse Não Olha o que ele botou nesse Eu já sabia Olha aqui Tá sem o teu gás Ah, não Tu botou trigo Não é trigo Ah, eu ia esconder Eu vou escolher Esse do mesmo jeito É É Doei Nossa Não, tá bom Olha o que ele colocou Mas agora É a minha vez Hahaha Não vale igual eu, mano É porque eu vi muito bom ali Eu não consegui olhar Não, mano Não vale Eu só vi que tá Assim Agora Brian Pode ficar aqui Só vou tirar a água desse Eu só vou tirar Eu vou lavar Esse copo Não tira o vídeo Deixa o vídeo aí Não, não aparece no vídeo Deixa lá Calma Calma aí, galera Vou travar o vídeo aqui Galera, eu só vou tirar Vou Só botar outra coisa aqui Na verdade eu vou Encher de água E botar aqui Vou tentar encher um dos dois Ó, mas tá bom Eu vou lá Peraí Eu vou encher Se não Porque tá sem água Calerinha Vale Calerinha Não tente tirar o cooperado Calerinha Depois tu pode participar Mas tu podia vim já Bem 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 no começo Aí tu podia Mas agora Não pode Tente não tirar o cooperado Não pode Não pode Não pode Que? Não tô ouvindo Tá bom Fecha os olhos Não olha Ai, ditulha Senão não vai ser meu amigo Deixa eu botar o copo Para, não olha Olha lá Ó, é bom Eu vou dar uma dica É bom Acho que é muito ruim Braia, pai, te olhar Uma coisa ruim Uma coisa boa, né? Se não dá certo Agora Braia, fica aqui Pronto Não, peraí Fica aqui Só olhando embaixo Só olhando embaixo Vai, pode ir agora aí Só aqui embaixo Tu pode olhar Qual dos dois tu quer? Ah, não sei Esse Esse Ah, caramba Buscou Ai, pega Fecha os olhos Para tomar Fecha os olhos Toma Não Tem alguma Ovo Tem ovo Ai, que gostoso Eu não vou mandar que vou um ovo Na mesma vez, né? Ah, olha Galera Agora É Agora a gente não vai trocar os ingredientes Vamos usar o mesmo Só que a gente só vai rodar e ver, tá? A galerinha Agora é minha vez Não Assim Tá bom Agora tu vai ter que trocar os cois Só troca os copos Troca É, tem que girar os copos Não, não Só gira os copos Tá? Fica girando os copos Tem que tirar uma coisa? Não Vai essa mesma coisa agora Gira os copos Para não molhar Vai Tira Gira mais Espera aí Gira mais Tira mais Gira mais Meu Deus Tá, chega Pronto Pode olhar Vai ser lá para baixo Não Não consigo olhar Qual tu quer, amiguinho? Esse Boa! Não, não Pode escolher Não pode escolher Toma Toma Eu vou tomar mais um pouquinho Tem gosto de água? Toma um pouquinho Toma 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 Galerinha A minha Irmã Vai Brincar De novo Tá? Não Agora A minha Irmã Vai Brincar Galera Então Agora Vai ser A última Partida Que vai ser Minha Irmã Eu fui Uma Ele também Eu e o Bré Vamos decidir Que a gente vai botar No copo Da Laura Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas você foi uma vez Brincar A gente também foi uma vez Não A gente foi uma vez Vamos lá Vamos levar No vidro Vai Senta lá Vem Vai Vou encher o copo Não vai Vamos lá 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 Estão chegando. Estão chegando. Não é pra abrir os olhos. Ai. Fecha os olhos, Laura. Pode vir. Não, vem. Só olha pra baixo, só olha pra baixo, só olha pra baixo. E agora que tu bota na boca, tu tem que fechar os olhos. Eu abri por causa que eu já sabia que tinha. Vai, olha aqui. Abra, olha. É outra coisa. Só vem aqui embaixo. Quanto quer? Não, não, não. Não vai pra cima. Só fica aqui. Esse ou esse Não fala Não dá dica, vai Vai, cara Agora você não vai trocar Não pode trocar Fecha os olhos Eu sei que estou a vomitar, né? Não, é brincadeira, mas fecha os olhos, vai Fecha os olhos, abre a boca Não, não abre Vai, abre a boca Vai, vai, vai É pimenta e café É pimenta e café A gente botou pimenta, sal e café Tudo junto Galera, pra finalizar esse vídeo Eu quero que você dê muito like, se inscreva no canal E eu ganhei porque o Braia perdeu Ah, não A primeira partida eu ganhei A segunda eu perdi, ele brincou só uma Então, tipo Ficou meio empatado, eu ganhei um pouco e perdi um pouco Se deixar um pouco like, eu trago mais vídeos desse É nóis, valeu Fui Nem tem Nem tem Nem É nóis, valeu É nóis, valeu É nóis, valeu